Estamos aqui no município de Torrinha, onde era a antiga usina Varjão do grupo Atala de Jaú. E nós estamos aqui nessa tarde, passando um pouco das 12 horas desse dia 9 de maio de 2012. Uma quarta-feira eu estou aqui fazendo essas gravações para a Web Rádio Bocaneda News FM. O motivo de estarmos gravando aqui é que no passado, outrora, o meu sogro José Toledo, o Zelão, ele vinha da região de Pocaina trabalhar aqui nessa usina, que hoje encontra-se desativada. Chegamos aqui, a gente queria conversar com alguém da portaria para podermos ver se daria acesso para a gente fazer algumas gravações, mas ela se encontra abandonada, só as máquinas trabalhando aqui na região. E nós estamos aqui registrando esses minutos aqui, esse curta-metragem aqui para a Web Rádio Bocaneda News, para o nosso arquivo. Estamos a caminho de Campinas, eu e a esposa, missionária Margarida. Então paramos aqui uns minutos para registrar, local onde meu sogro trabalhou por algum tempo. Vou por aqui me despedindo, forte abraço para todos.